Olá pessoal, eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um delicioso omelete vegano de grão de bico. Para fazer o omelete vegano de grão de bico, vamos precisar de 1 xícara de farinha de grão de bico, 1 xícara de água, 1 tomate picado, 1 cebola picada, 1 xícara de salsinha picada, 1 xícara de cebolinha picada, 1 pedacinho de gengibre ralado a gosto, sal a gosto. Misture em uma vasilha a farinha de grão de bico com 1 xícara de água até obter uma mistura homogênea. Acrescente todos os outros temperos até obter uma mistura homogênea. Adicione a massa a uma frigideira antiaderente ou se não tiver acrescente um pouco de azeite de oliva ou outro óleo de sua preferência para fritar a massa do omelete. Frite o omelete bastante de um lado e depois vire-o para o outro lado. Quando estiver bem cozido e com uma casquinha crocante dos dois lados estará pronto. Está pronto o nosso delicioso omelete de grão de bico. Esse omelete delicioso não é uma receita minha, tá gente? Eu aprendi no canal Boa Forma e Saúde. Quem ensinou foi uma moça que eu acho que o nome dela é Raio Shield. Eu já estava procurando esse omelete há muito tempo até que de todas as receitas que eu vi, esse ensinado por essa moça que acho que se chama Raio Shield, eu achei que foi o melhor de todos. Eu testei, é uma delícia gente. E o que mais me chamou a atenção é que ele realmente, ele tem gosto de ovo. O omelete parece um omelete feito com ovo. Ele tem cheiro de ovo, tem gosto de ovo. E, nossa, eu fiquei uns três dias comendo omelete de tanto que eu gostei. Eu fiz durante três dias. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, quando entrou na cozinha, ele olhou para mim rindo e disse, ué, você voltou a comer ovo? Aí eu disse, não, mas eu não estou comendo ovo. Ele disse, tá sim, olha aí, você está comendo um omelete com ovo. Ele disse, pelo cheiro, ele achou que eu estava comendo realmente um omelete com ovo, porque a cozinha ficou com cheiro de omelete. Omelete feito de ovo, realmente. Eu fiquei muito impressionada e é uma delícia. Eu fiquei uns três dias comendo esse omelete. Uma coisa importante é que eu coloquei aquelas quantidades de tomate, de salsa, cebolinha, porque eu segui o que a Raya Shield estava ensinando, tá? Mas até ela não colocou todos os temperos. Ela tem uma hora que ela deixa um pouquinho de salsa. Eu também, eu coloquei aquelas, aquela quantidade só para vocês terem como base, mas na verdade eu terminei colocando metade de cada coisa ali, porque eu achei que para aquela quantidade de omelete ficava muito. E ela também, ela terminou não colocando toda a quantidade de salsa, eu também não coloquei porque eu achei que ia ficar muito sobrecarregado. Então, aquilo ali é um omelete básico e aí vocês colocam a quantidade de tempero que vocês acharem melhor. Se vocês acharem que é bom colocar toda aquela quantidade, vocês colocam. Ah, e outra coisa importante. A Raya Shield, ela fez com uma frigideira antiaderente. E eu não tinha frigideira antiaderente. Se você não tiver, pode ser que o omelete quebre pela metade, como aconteceu comigo, que eu fiquei um tempão e o meu quebrou. Então, de preferência, tenta fazer com uma frigideira antiaderente. Eu, depois dessa experiência, eu vou comprar uma frigideira antiaderente, tá? Porque é melhor. Ele quebra mesmo no meio. Então, e eu percebi que ela dá muitas batidinhas assim, ó. Ela fica batendo pra poder ele colar, porque eu acho que com o tempo, com o calor, ele vai soltando algum tipo de óleo, aí ele gruda. Mas no início, pra grudar é difícil. E também eu estava sem a frigideira antiaderente. Bom, esse omelete, ele faz parte da série grão-de-bico, né? De receitas de grão-de-bico que eu resolvi fazer aqui no canal. Então, eu deixei um link aqui na descrição pra vocês verem a farinha de grão-de-bico, que eu já fiz o vídeo, já postei aqui no canal. E também a aquafaba, certo? Então, vejam aqui na descrição desse vídeo que vocês vão ver uns links bem legais com outras receitas de grão-de-bico, certo? Porque é a série grão-de-bico. Aí também, todas as receitas dessa série grão-de-bico tem também a receita lá no blog Lion Vida. Então, eu deixei link aqui na descrição também pra se vocês quiserem ver a receita, imprimir ou ler com mais calma. Então, tá tudo aqui na descrição. Olhem a descrição desse vídeo e dos outros vídeos do grão-de-bico que vocês vão ver que tem uns links bem legais que tem tudo a ver, tá bom? Com essa série sobre o grão-de-bico que eu coloquei essas três receitas. A farinha de grão-de-bico, a S, o omelete e a aquafaba. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!